vai ter sete pra casa uma um 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 Se cadar o olhar, eu vou apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o qual é a música, o que não tem o verdadeiro poder Vamos pra agora, que tá tudo bom Viva de infinito, cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim Viva de infinito, cabelinho na régua, olhei pra mim, olhei pra mim Vai no deserto, manos pra mim, olhei pra mim, olhei pra mim Viva de infinito, cabelinho na régua Tá todo momento, cabelo no Brasil Viva de infinito, cabelo gosto Viva de infinito, cabelo na régua Viva de infinito, cabelo no Brasil Boa de infinito, manda um bico Vamos trabalhar, que tá tudo bom Na noite infinita, a menina é quando olhou pra mim Olhei pra ela, falei assim, só bem com que eu creio Senta, 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 senta Ai droga